Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Alô meus irmãos, que o amor de Jesus sempre o leve para o caminho da paz e da felicidade. Hoje em dia o mais difícil é a gentileza, é o reconhecimento. E reconheçamos o quanto é difícil admitir que erramos e que passamos da conta. Ou pior, quantas vezes é difícil para nós aceitar o erro do próximo, principalmente se ele errou com a gente. O perdão é a chave da cura. Não seremos curados nunca se a gente não perdoar, se a gente não se perdoar e se as pessoas não nos perdoarem. O fato, meus irmãos, é que precisamos saber perdoar. É que precisamos abrir o nosso coração, abrir a nossa alma e fazer com que esses sentimentos que não vêm de Deus sejam curados, tratados por Jesus. Nesse tratamento precisamos, principalmente, saber nos perdoar. Quantas vezes nos acusamos dizendo que somos culpados e não conseguimos aceitar de jeito nenhum a nossa fraqueza, as nossas limitações. E quantos e quantos de nós que nos culpamos por algo que aconteceu e que já é passado, que já ficou. É hora de recomeçar, de se renovar. Não relembreis coisas passadas. Lembre-se, Deus é um pai bondoso e uma terna mãe. É rico em misericórdia. O filho mais perverso, ele o ama. Deus nos ama. Ele nos fez para sermos felizes. E agora, deixe o padre rezar por você. Deus de bondade, Eu coloco nas tuas mãos agora, Senhor, cada filho e cada filha tua que me acompanha agora. Vai aonde quer que este teu filho e esta tua filha esteja, Senhor. Derrame lá a tua bênção, a tua graça, protegendo ele, protegendo ela, protegendo a sua família, de todo o pecado, de todo o mal, de toda a maldição, de todas as enfermidades do corpo e da alma. Eu quero te abençoar agora por intercessão de Nossa Senhora. Que Deus possa realmente te abençoar, fazendo de você um homem feliz, uma mulher feliz, um homem realizado, uma mulher realizada. Pois eis que eu faço nova todas as coisas. Hoje, o Senhor te renova com a graça dEle, com a bênção dEle e com a proteção dEle. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.